Três coisas que não te contaram sobre editar no CapCut no seu celular. A primeira de todas que eu acho que não deveria ser segredo pra ninguém é que dá pra gente desativar aquela telinha final do CapCut que sempre aparece no fim das suas edições. Ah, Matheus, mas eu sei remover aquilo, é só selecionar e deletar, não é? Sim, é, selecionar e deletar, mas você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Você não sabe do que eu tô falando, é disso aqui, ó. Quando você começa um projeto novo no CapCut e adiciona lá o seu videozinho, o que que acontece? No final ele vai ter esse encerramentinho aqui, né, com o logo do CapCut, não é legal. Sim, dá pra você vir, selecionar e apagar, mas chatão ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? Então, você não precisa fazer isso o tempo inteiro, você pode fechar aqui, vir nas configurações do CapCut aqui no topo e aqui em adicionar encerramento padrão, você vai, ó, desativar, é só apertar ali. E aí ele vai até tentar te enganar aqui, né, colocando o botão de manter como se você tivesse que apertar em manter, mas não, aperta aqui em descartar e pronto. Agora, quando você criar o seu novo projetinho aí com outro vídeo que seja, olha lá que coisa linda, não tem mais esse encerramentinho padrão, né? Já valeu o like nesse vídeo, por favor, se você não sabia disso, agora você sabe e não tem mais que se preocupar com o encerramento padrão. Mas a outra coisa que não te falaram é que você não precisa comprar a versão Pro do CapCut. De verdade mesmo. Pode até virar pra mim e falar, pô, Matheus, mas agora é tarde, eu já comprei a versão Pro. Ou você podia estar com essa dúvida, né? Tipo, será que vale a pena mesmo ter essa versão? E a real é que não vale não, tá? Tipo assim, as ferramentas que você precisa pra editar qualquer tipo de vídeo já estão disponíveis na versão gratuita. O que você vai ter na versão Pro são alguns efeitos a mais que, sinceramente, a não ser que você faça muitos vídeos no CapCut, edite no CapCut o tempo inteiro, não vai precisar, tá? De verdade. Por exemplo, eu adicionei um videozinho aqui no meu projeto e vou vir aqui nas opções de efeitos e em efeitos de vídeo. E aí, conforme você vai andando aqui, você vê alguns que são só da categoria Pro, né? Tipo esses de vibração interna, contração, grafite negativo, grafite legível. Tem uns que são até bonitinhos, legais, mas se você avançar aqui e entrar, por exemplo, vamos pegar esses de grafite aqui, né? Vamos entrar lá nas opções de retrô. Você tem algumas outras opções que são tão legais quanto, tipo esses vazamentos, esses light leaks aqui, eles vão gerar um efeito parecido. Mas pode ser que você olhe e fale, não, Matheus, mas eu quero efeito de grafite. Tudo bem, sabe o que você faz? Você pode baixar um vídeo de grafite na internet, desses piscadinhos. E aí, pesquisando por grafite overlay no YouTube, eu achei esse vídeo aqui, ó. Que coisa linda. Se eu der um play nele, é exatamente o mesmo efeito que tá no CapCut pago. E aí eu posso simplesmente baixar esse vídeo. E aqui no CapCut, em vez de eu adicionar um efeito, eu vou adicionar aqui uma camada. Venho aqui no mais, pego o videozinho que eu acabei de baixar, adicionar. Vou selecionar ele e vou vir aqui na minha opção de camada. Vou aumentar aqui o tamanho dele e vou rotacioná-lo. E vou trocar aqui o modo de mistura pra, por exemplo, filtro. E vou dar um ok. E aí, olha que coisa linda. Os efeitinhos. Precisei pagar alguma coisa pro CapCut? Não precisei. Tá aí, ó. Ah, Matheus, mas existem outros efeitos que não tem como você baixar de graça na internet? Realmente existem outros efeitos. Você vai ver, por exemplo, as transições. Tem um monte de transições aqui que são só pró. Só que, sinceramente, para e pensa um pouquinho. Será que essa transição paga realmente vai fazer a diferença que você precisa pro seu vídeo? Pensa bem. Eu diria que, em 99% dos casos, é muito mais sobre timing, sobre ritmo, sobre você conseguir usar as ferramentas gratuitas que já tem aqui no app, de uma forma criativa, que você vai conseguir fazer um vídeo legal, tá? Você não precisa de ferramenta paga, não. Outra coisa que eu acho que nunca te falaram é que dá pra gente exportar numa qualidade mais alta do que a qualidade 1080p aqui no CapCut. Dá pra você exportar vídeos até em 4K e eles não vêm com marca d'água. Quando a gente clica lá em cima, naquela setinha onde está escrito 1080p, a gente pode abrir as configurações de resolução e você pode aumentar aqui pra exportar o seu vídeo em 4K. Só que aí, não adianta nada você exportar em 4K se você não mudar aqui embaixo a sua taxa de código ou o seu bitrate, a taxa de dados. Coloca ela aqui no máximo em alto. Dessa forma, você vai estar garantindo que você está exportando o seu vídeo na maior qualidade possível dentro do CapCut, tá? Mesmo que o seu vídeo não seja gravado em 4K, você exportá-lo em 4K com a taxa de bits mais alta, pode deixar o seu vídeo numa qualidade melhor do que se você deixar em 1080p no recomendado, tá? Mas vou te dizer, pra maioria das pessoas desavisadas que não tem o olhar treinado, como nós que trabalhamos com vídeo, não vai fazer muita diferença você colocar o vídeo em 4K ou em 1080p. Até porque quando você vai pegar o seu vídeo em 4K e colocar no Instagram, ele vai converter o seu vídeo pra 1080p. Então, não adianta muita coisa. Mas, se você queria saber como exportar na maior qualidade possível, é essa. 4K na taxa de bits alta, beleza? Porém, exportar em 1080p na taxa de bits alta vai te dar um arquivo bem mais leve e a exportação também vai ser mais rápida. Então, você tem que balancear aí pra entender se você tem mais tempo pra gastar na exportação, se você tem mais espaço no seu celular e se você realmente precisa desse 4K. Mas, agora, uma coisa que quase ninguém fala pra você e que é verdade é que dá pra ganhar dinheiro editando vídeos só com o celular. Só com o CapCut mesmo. Vou te mostrar a prova. Eu fui fazer um projeto grande de audiovisual pra uma empresa, onde a gente passou a semana inteira gravando. E aí, não tinha ninguém pra fazer o making of pra gente. Então, eu fui lá e fiz. E editei o meu making of aqui no próprio CapCut. Se liga só. Assiste um pedacinho aqui comigo. E pra te provar que ele foi feito no CapCut, ó, tá aqui, ó. A timeline inteirinha dele. Gravei com esse celular aqui, um Samsung A53. Só que assim, era pra gente ter contratado uma pessoa pra fazer esse making of. Mas acabou não dando tempo, a gente acabou não encontrando a pessoa, mas a gente tinha uma verba reservada pra isso. A gente ia pagar pra uma pessoa ficar lá na produção junto com a gente, com o celular, fazendo um making of desse aqui que você acabou de assistir. E eu não lembro quanto exatamente a gente tinha de verba pra esse making of, mas se eu não me engano, era algo em torno aí de 500 a 800 reais. Pra pessoa fazer um vídeo que dá pra ser feito com o celular. Depois eu ainda gravei um outro making of de um evento que a gente teve aqui na Brainstorm Academy, que a gente levou a nossa equipe pra fazer pratos gastronômicos. Tenho a experiência dentro de uma cozinha profissional, sabe? Foi muito legal e eu também fiz um making of usando o celular. E esse é mais um caso onde eu pagaria pra alguém estar produzindo um vídeo pra mim. E conversando com outros amigos meus que são donos de empresas, que fazem eventos, eles me contaram que chegam a pagar de 700 a 1.500 reais pra um profissional estar em eventos ou dentro das empresas produzindo vídeos com o celular. Como isso que você acabou de ver, super simples. Então, se você ainda não tá fazendo vídeos com o seu celular, sinto muito te dizer, mas você tá perdendo tempo. Porque é um jeito legal de você começar no audiovisual e até ganhar dinheiro com isso. Inclusive, se você quer um passo a passo de como você pode usar o CapCut nessas produções e nas suas edições de vídeo com o celular, cara, a gente tem um curso completo chamado Dominando o CapCut. Eu vou deixar o link dele aí na descrição pra você conferir. São seis módulos inteiros que vão desde o básico até efeitos criativos avançados que você vai poder vender aí pros seus clientes. E eu recomendo muito que você dê uma olhada porque ele vai ser o seu guia passo a passo pra você saber como fazer esses vídeos com o seu celular e editá-los aí pra conseguir vender pros seus clientes, beleza? Mas até se você quiser começar a usar o CapCut de uma forma mais rapidinha, já tem um vídeo aqui no YouTube que te ensina a fazer isso. É só você clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela agora que você vai ser levado pra lá, beleza? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e quebrado alguns mitos com relação ao CapCut e a edição de vídeos no celular. Espero ver você produzindo mais vídeos aí com o seu smartphone, beleza? Eu sou o Matheus Ferreira, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!